Fala, grupamento, beleza? Aqui é o Jaffer Rodrigues. Ih, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, eu tava olhando aqui a rede social de vocês e, cara, o povo acredita em tudo que vocês postam. Eu tava olhando aqui algumas publicações, é, ah, tem muita gente que acha que porque eu posto que eu tô triste, tô passando fome, tô não sei o que, é minha realidade. Às vezes sim, às vezes não, só pra ganhar o tal do likezinho na internet. Tá. E eu vi aqui algumas pessoas acham que porque a gente tá com zoeira, a gente tá naquela ideia, pra descontração, mas ninguém sabe que a gente tá triste por trás de uma tela de um celular. Ninguém sabe. Então, é assim, cara, acredite em você, irmão. Acredite em você, irmã. Nem tudo que é postado é nossa realidade. Por mais que seja, por mais que seja, a realidade é uma só. A gente posta alegria pra não, pra gente esconder as nossas tristezas. Pra gente esconder as nossas tristezas. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, usa a rede social pra descontrair, não pra expor tudo, tudo que a gente passa. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Tem outras pessoas que simplesmente só faz como hobby. Pra, tipo assim, pra usar como interação, pra trocar aquela ideia. E muita gente acha que, tipo assim, ah, eu tô aqui passando dificuldade, ah, meu amigo tá passando dificuldade, minha vizinha tá passando dificuldade. Enfim, ah, tipo assim, resumindo. Postando a sua tristeza, a rede social vai pegar fogo. Agora, como a gente tá nessa era da pandemia, você posta que você perdeu um parente, um amigo, uma pessoa próxima de você. Sabe o que vai acontecer? A sua rede social vai bombar. Mas tem muita gente que gosta disso só pra ganhar likezinho na internet. Mas outros simplesmente postam, porque nem todas as pessoas tem ela no contato. Então ela posta na rede social pra receber mensagens motivadoras, mensagens positivas. Você já percebeu que a internet é cheia de energia negativa? Então, nem tudo que é postado é a realidade. E quando você postar a sua felicidade, uma dica de um bobo aqui. Se você ganhou na Mega Sena, na Tele Sena, enfim, qualquer tipo de vitória que você conquistou, guarde pra você. Só poste quando você tem certeza, se é que você vai postar. Pra todo mundo ver que você chegou lá. Você alcançou lá, você subiu até aquele último degrau que você estava caminhando nele. Degrau por degrau. E não adianta dar o passo maior que a perna que não vai dar certo não, irmão. Pra você também, irmã. Beleza? Então, uma dica de um bobo. Eu tô caminhando, eu tô nesse degrau. Eu não sei quando é que eu vou chegar lá no topo. Mas Deus tá preparando o melhor pra mim. Beleza? Então, uma dica de um bobo aqui. Não poste só felicidade, não. Posta coisas, como todo mundo faz. Posta meme, coisas engraçadas. Posta vídeos engraçados. Mas, tipo assim, a gente que trabalha com o setor policial, informativo. Toda vez que a gente posta uma pessoa, infelizmente, sem vida. A nossa rede social, infelizmente, pega fogo. Pega preço. Dá bastante visualização. Quando a gente posta uma mensagem positiva, sabe o que acontece? É uma ou duas pessoas e eu ia lá ainda, contando nos dedos. Então, a internet gosta de coisas negativas. Gosta de coisas que chamam atenção. Pra mim, que coisas que chamam atenção são coisas positivas. Mas, infelizmente, nem todos têm esse mesmo pensamento. Espero ter passado esse recado pra todos vocês. Um bom final de semana pra cada um de vocês. E juiz nessa cabeça. E lembre-se, quando você conquistar e você ter certeza que você conquistou, aí fica no seu critério se realmente terá, se você realmente precisa ou não. É favorável aí de postar a sua vitória. Valeu. Uma dica de um bobo. Eu não conquistei nada. Eu conquistei a minha simpatia. Eu conquistei a minha família. Eu conquistei vocês pela amizade. E não ganhei na Telecena, não ganhei na Mega-Sena. Mas Deus tem o melhor pra mim pra preparar. Valeu. Uma dica de um bobo. Postar coisas engraçadas. O pessoal também gosta disso. Mas não posta ninguém sem vida, sem uma parte de um corpo. Que, infelizmente, isso... A nossa internet tá cheia. Tá recheada disso. Tem muitas pessoas que postam até... Pessoas decapitadas, mutiladas, pra querer ganhar curtidas na rede social. Sem mesmo estar já e sem mesmo respeitar a própria família. Poderia ser a ele. Aí a gente pergunta. E se fosse você sem cabeça ali? Será que sua família também iria gostar? Então, pega a visão. Valeu e um bom sábado e até lá.